Eu estou aqui com o diretor da Escola Estadual Yolanda Alli, Sandro Marcio. Sandro, matrículas para 2023, escola integral. Como é que está essa procura? Boa tarde. Então, a procura está muito boa. Nós tivemos hoje, até hoje, a renovação das matrículas, que são aqueles alunos que eram da nossa escola e querem continuar na nossa escola. Então, a procura foi bem grande. E, a partir de agora, nós temos aberto a questão de pré-matrícula. Que é aquele aluno que está em outra instituição, está no MIC, está no Adventista, ou mesmo em outras escolas estaduais, e quer vir para a nossa escola. Então, essa pré-matrícula está aberta até o dia 4 de janeiro. Então, ele pode fazer até de casa, no portal Matrícula Digital do Governo do Estado do Mato Grosso do Sul, ou vir até a escola para que a gente possa auxiliá-lo a fazer essa matrícula, esse pedido de matrícula, no caso. Entre este Natal e o Ano Novo, vai estar funcionando aqui a Secretaria? Nós estamos funcionando já num horário um pouco reduzido, mas estamos funcionando. O horário é das 7 às 11 e da 1 às 5, que nós estaremos funcionando aqui na escola, para auxiliar os pais a fazer essa pré-matrícula. Não deixa de ser uma novidade que a escola integral ainda é uma situação recente, e, às vezes, dá um pouquinho de temor no estudante. Quem está estudando a escola integral aqui no Yolanda Alli? Está retornando, está refazendo a matrícula? Isso. Então, esse ano foi o ano que a gente conseguiu, de fato, efetivar esse nosso ensino integral, porque ano passado, apesar de ser integral, por conta da pandemia, não ficou um ano muito bom. Então, esse ano a gente conseguiu implementar já um pouco do ensino integral. Os alunos gostaram, principalmente os alunos do ensino fundamental, os pais também gostaram, porque é um lugar seguro, onde o filho fica aqui o dia inteiro, ele é cuidado, ele é alimentado. Então, fica toda essa questão da segurança também, além do que das matérias também, educação física com quatro aulas. Então, a gente tem um aprofundamento. Língua portuguesa, por exemplo, tem quatro aulas, mais duas aulas de letivo. Ano que vem nós temos a recuperação de aprendizagem em língua portuguesa e matemática, para dar uma aprofundada, recuperar esses alunos que perderam alguma coisa na pandemia. Então, estão vários projetos. No ensino médio, por exemplo, nós temos os itinerários formativos. Então, nós temos aprofundamento em áreas de linguagem, matemática, ciências humanas, ciências da natureza, que, inclusive, serão temas do Enem, a partir de 2024, vai cair no Enem também esses itinerários formativos. E a escola integral, então, consegue trabalhar bem essa base, com 10 horas por semana nesses itinerários formativos. E a novidade para nós, ano que vem, é o itinerário formativo profissional, que nós teremos em gestão agronegócios aqui na nossa escola. Você está há quanto tempo no ensino público, Sandro? Eu estou aqui na escola Ilandari, desde que eu entrei no ensino público, estou na escola Ilandari, desde 2006. Bom, então você tem o conhecimento para me responder. Esse período, você está vendo a faixa etária da juventude nossa, do ensino médio, vindo mais para o segundo grau, agora ensino médio, ou está diminuindo o número dessas pessoas, desses estudantes? É uma preocupação isso da educação brasileira, não é? Sim. Hoje em dia, é difícil o aluno que ele termina o ensino fundamental e já para. Raramente, são raros os casos, normalmente acontece um casamento, uma gravidez indesejada, algo nesse sentido. A maioria, a grande maioria, ele dá sequência no estudo. Por algum problema, às vezes, não consegue concluir. Mas em torno de uns 70%, pelo menos, por cento dos nossos estudantes que terminam o ensino fundamental, acabam terminando também o ensino médio. Não necessariamente na nossa escola, mas acabam terminando, sim. Bom, gente, é isso. Escola Estadual Ilandari, do sexto ano, ensino fundamental, até o ensino médio. Aí você trouxe uma situação recorrente da nossa juventude. Às vezes, casa, às vezes, arruma um emprego. O estudante, ele começa a estudar no ensino integral. Se acontecer alguma situação nesse intervalo, ele quiser ir para uma escola só de meio período, ele consegue? Consegue, né? Ele consegue, sim. A educação integral, na verdade, ela é um pouco, acaba sendo eletista, né? Porque muitos alunos não conseguem ficar na nossa escola, infelizmente, o tempo todo. A tendência do Brasil é que todas as escolas, de manhã e à tarde, no período diurno, que a gente chama, né? Fique no horário integral, né? Porque o aluno, ele é menor de 16, ele tem que estar na escola mesmo, né? E é o modelo mundial, é a educação em tempo integral. Mas para aquele aluno que precisa, às vezes, ir para o mercado de trabalho, né? Lembrando que ele tem que ter mais de 16 anos, né? Para estudar à noite, ou precisa recompor, né? Está muito atrasado, né? Nós temos a escola, por exemplo, Castelo, que oferece AJA, oferece EJA. Ele consegue também migrar para esses outros tipos de curso, desde que haja vaga, né? Então, assim, e depende muito do modelo, né? O AJA, ele tem que fazer a primeira parte para conseguir fazer a segunda, então vai depender de cada caso. Mas tendo a vaga, ele consegue, sim, tanto migrar do nosso sistema para o outro, como do outro para o nosso, né? Ah, ele está estudando no Castelo, que é parcial, mas gostou do modelo integral. Ele pode vir para cá também. Ele faz a adaptação curricular, se for necessária, né? E continua o estudo normalmente. Matrículas abertas até o dia 4 de janeiro. Aproveite, escola integral é na Estadual Yolanda Ali, aqui em Mundo Novo.